Música De volta com o Educador Entrevista aqui na companhia do Dr. André. Doutor, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu que tenho que agradecer mais uma vez estar aqui depois de longo tempo sem estar aqui com vocês. Mas eu fico feliz de ter voltado. Doutor, a gente percebe aí nessa comemoração do dia do médico a questão da importância da profissão, sem sombra de dúvidas, mas das mudanças que tem sofrido ao longo dos anos, com um impacto diferencial mesmo na realidade dos profissionais e também da comunidade atendida. Não, com certeza. Nós estamos passando por um processo, inclusive, de mudanças radicais na área de saúde, da pessoa do médico, inclusive, na forma de atendimento do médico. E a gente não pode esquecer, eu acho que isso é importante, que é uma profissão humanística, humanas. Existe um relacionamento entre o médico e o paciente e esse relacionamento ninguém pode tirar. Então hoje se fala muito em medicina, telemedicina, tudo feito por computador, atendimentos por computador. Não sou contra, pelo contrário, tem pessoas que moram em Tocantins, no meio do sertão. Então o máximo que ele vai ter ali é um atendimento ruim e se você pode ter um acesso a um atendimento melhor através, tudo certo, não tem problema nenhum. Eu acho que isso é importante. A tecnologia para você acompanhar os doentes, por exemplo, diabéticos, hipertensos, né? A gente esteve viajando ao Vale do Silício algum ano passado para conhecer essas tecnologias. São coisas muito boas para você ter um cuidado maior em relação a esses doentes. Mas eu sempre falo, é muito importante aquele relacionamento do médico, você ouvir, você conversar com o doente. Eu tinha um professor que falava assim, deixa o doente falar, ele vai falar para você o que você tem, até o tratamento ele vai te falar. E hoje a gente vê que a medicina se tornou um pouco mais, vamos dizer assim, você ouve pouco doente. Às vezes você vai, rapidamente você quer dispensar esse doente, né? E isso não é bom. Isso realmente não é bom. E de fato se percebe isso, né? O quanto o aparato tecnológico tem ajudado muito, né? Mas ao mesmo tempo, e é um tema que a gente sempre discute aqui, nós vivemos na era da informação, mas parece que é a era da desinformação. E a saúde tem sofrido imensamente com isso, com as fake news relacionadas à vacina, relacionadas a pseudo-medicamentos ou a auto-medicação. Isso de fato tem gerado graves danos a questões que já estavam consolidadas na saúde. Nós sofremos com isso, até as pessoas, às vezes, entram no consultório e falam, ah, eu vi no Google. O Dr. Google está famosíssimo. O Dr. Google está famosíssimo. Você vê a situação que nós temos hoje no sarampo, quer dizer, nós já tínhamos praticamente erradicado o sarampo, voltamos a ter perda de criança para o sarampo. Então, é uma situação, é um período de transformação. Eu acho que a gente vai ter que chegar a um equilíbrio, né? Essas informações chegam muito rapidamente. Veja o número de trabalhos científicos que se faz hoje e como esses trabalhos científicos são expressos na mídia diariamente, né? E não se esqueça também que a medicina é assim, é um ciclo. Vai e volta. Hoje se fala em medicina preventiva, muito, né? Atendimento personalizado, atenção primária à saúde. Isso o posto de saúde fazia antigamente. Não era isso que se fazia? Pergunta para sua mãe, por exemplo, minha mãe, o que o posto de saúde fazia? A Helena Tomazella, que era minha prima, trabalhava no posto de saúde, né? Então, aquelas pessoas cuidavam da prevenção, né? Hoje está se voltando a falar nisso, apesar da tecnologia. Então, nós podemos usar a tecnologia junto até para que você melhore essa prevenção, você acompanhe os doentes e tudo mais. Mas o grande fato da medicina ou pública ou mesmo da medicina privada é você fazer com que as pessoas tenham responsabilidade sobre ela mesmo. Sem dúvida. Saber que ela não pode fumar, ela que tem que saber que não pode fumar. Ela tem que fazer exercício, ela tem que saber que vai fazer. Eu posso estimular a fazer, mas eu não posso compartilhar do risco que ela está correndo. E a gente percebe isso, né? Uma das grandes epidemias rotineiras do país é a dengue, que está prioritariamente na mão do cidadão, né? De fazer o cuidado com o seu quintal, com as suas... Justamente. E não cuida, né? Não cuida. E aí você pega um poder público e tem que fazer arrastão. A pessoa tem um sofá, por exemplo, ela joga no quintal. Dali a pouco ela tira do quintal e joga na via pública. E como se aquilo fosse um descarte normal. Então nós precisamos mostrar que não é assim que funciona, né? Porque o poder público também tem suas limitações. Nós não podemos jogar tudo nas costas do poder público, essas questões de saúde. Se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a sua, a gente consegue até melhorar como um todo, né? Só para acrescentar, por exemplo, na Europa hoje se discute o uso do canudinho, né? Porque o canudinho atrapalha, o canudinho plástico. Hoje você vai em alguns lugares e é macarrão. Você põe o macarrão para chupar o líquido. Até isso se discute hoje no país. E nós precisamos começar a discutir aqui também, né? Sem dúvida. Quero juntar aqui a questão do João e da Evelyn, né? Que hoje nós vivemos muito do embate, né? Do que se diz. Da medicina comercial, né? Com essa dedicação que o doutor coloca, né? Como é que se pesa isso, né? E a gente tem muitas vezes um embate legal de planos, né? Com comunidade. E tem a gestão também disso. Porque medicina não é barata. Então, ó. É uma discussão que a gente tem feito muito a níveis até da judicialização da saúde. Que você sabe que é um dos grandes problemas do plano de saúde. As pessoas entendem, infelizmente, nosso país ainda tem muito disso, que os contratos não valem aqui. Quando você vai numa empresa de automóvel, por exemplo, você vai lá, você tem a opção de comprar o carro que você quiser. Você tem um carro popular, você tem um carro médio, você tem um carro de luxo. E você paga o valor para aquilo. Se você comprar um carro de pequeno porte, ele não vem, por exemplo, com toca-cd. Você tem que instalar o toca-cd, né? Então, quando houve essa mudança da lei, lá em 1999, a mudança da lei dos planos de saúde, houve uma bagunça dos planos de saúde. Na verdade, foi essa. E o judiciário entende, e ele não está errado, que o que vale é a vida. Porque a nossa Constituição diz isso, tá certo? Só que no plano de saúde particular ou complementar, que se fala, você assinou o contrato. Que te oferecia aquilo, então eu pago sobre aquele contrato. Certo? E quando você precisa usar alguma coisa que não está no contrato, você judicializa. E é o que está acontecendo hoje. Então, nós somos um país em que tem o serviço público que é dito universal. Então, eu posso usar, você pode usar e tudo mais. Como o serviço público, ele não oferece as condições que você espera muitas vezes, apesar de ter muitas cidades como a nossa, que eu acho que as pessoas reclamam muito de batatais a questão de saúde pública. É porque não conhece as outras. Porque se conhecesse as outras cidades, talvez reclamassem menos. Então, a gente tem esse embate. O setor público não oferece tudo. Ou não oferece aquilo que você espera. Então, você passa a ter uma saúde complementar. E você vai lá e compra aquilo que te oferece. E na hora que você vai usar, muitas vezes você não pagou por aquilo que você talvez está precisando. Aí você judicializa, vira aquela batalha e tudo mais. E o custo de saúde hoje é muito caro. Se você tem uma inflação hoje de 4%, 3%, 2%, você multiplica por 4%, que é a inflação da saúde. Ah, mas isso é... Não, por causa das novas tecnologias, dos novos materiais, das novas implementações, de novos diagnósticos e tudo mais, o custo é muito alto. Então, você não pode julgar. Ah, mas o meu salário subiu 3%. Só que, para o plano de saúde, eu entendo que o seu salário subiu 3%. Só que, no custo do plano, ele subiu 7%, 8%. Então, é difícil, porque a pessoa que está precisando, ela não entende isso. E é uma relação de consumidor. Concorda? Você compra alguma coisa e você quer consumir. Se você comprar um carro, que ele vai lá no carro, comprei o carro, ele funciona 6 meses e para, não serve para você. Então, o plano de saúde é uma relação de consumo. Eu comprei alguma coisa e eu quero usar quando precisar. Mas você comprou determinada coisa. Você não comprou o top, você não comprou o carro assim. E isso cria muito embate à judicialização. Agora, em novembro, inclusive, nós temos um congresso que nós patrocinamos aqui em Ribeirão Preto. Nós já trouxemos o ministro Fux, no ano passado. Esse ano vem o Barroso. A gente discute essas questões. Inclusive, para saber como que é essa relação, essa visão do Superior Tribunal Federal. Para que a gente pare com esse embate. Ninguém quer brigar com o consumidor, ninguém quer brigar com o nosso cliente. A função da gente existir, a razão da gente existir, é o nosso cliente. Se eu não tiver cliente, eu não tenho razão de existir. E cai na questão prática, também no brasileiro, não lê o contrato que assina. Com certeza. Mas hoje a judicialização é muito penosa. Porque, na verdade, olha como é que as coisas são. Tudo bem. Então, o juiz mandou dar. Está ótimo. Ele mandou dar. A gente vai ser obrigado a dar. Só que daqui a um ano, quando o seu contrato for renovado, essa judicialização vai entrar como sendo um gasto que o plano teve. Aí eu mando para a agência e agenda com a Agência Nacional de Saúde. Computa todos esses gastos e vai dar um aumento. Quer dizer que no frigir dos ovos, todos vamos pagar. Sem dúvida. Maria Amélia mandando um grande abraço e parabenizando pelo Dia dos Médicos. Obrigado. Tudo cliente, hein? Tem essa questão prática também, né, doutor Di? A clientela se torna diferente nessa rotina. Porque você tem um médico que tem um contato muito próximo com o paciente e está dentro da rotina de vida. Você precisa conhecer a rotina de vida do paciente. Graças a Deus, na minha profissão, eu não posso reclamar, né? Eu, claro que a gente tem tristezas também, não é só alegria, mas eu tenho um relacionamento, graças a Deus, muito bom com os meus clientes. Eu não os considero como clientes, eu os considero como amigos. Isso não é demagogia nenhuma, porque quem me conhece sabe que não é questão demagógica. E eu faço questão de tê-los... Nunca recusei a atender telefone de ninguém, então não preciso nem de zap. As pessoas podem falar... Me interceptam no supermercado, no meio da rua. Isso não me incomoda, nunca me incomodou e não é agora que vai incomodar. Então eu só tenho a agradecer a minha clientela e a cidade de Batatais. Porque quando eu vim pra cá, a Prata da Casa, as pessoas falavam assim, ah, mas você vai voltar pra Batatais, né? Você vai voltar pra Prata da Casa, não faz milagre e tudo mais. E eu, pelo contrário, fui muito feliz aqui. E eu tenho só a agradecer a minha comunidade e a minha cidade. E sou bairrista, pelo contrário, sou bairrista mesmo. Uma outra questão interessante aí dessa rotina do trabalho é a questão do resultado a longo prazo, né? Porque eu acho que também o médico tem essa questão de acompanhar o paciente por muito tempo e de ver essa ação. E a Carla coloca uma outra questão interessante aí, né? Que inclusive dá bronca no paciente, que a gente sabe que tem paciente que não obedece o médico. É, isso tá cheio. Isso tá cheio. Mas é assim mesmo. É uma relação de confiança, né? É uma relação que a gente adquire com o tempo, uma experiência de você ter uma relação de confiança. E muitas vezes a pessoa sai magoada com você, porque você fala algumas verdades que as pessoas não querem ouvir e depois ela se conscientiza. Doutor, o senhor tinha razão, né? O senhor falou aquilo por bem. E é verdade. A gente fala, às vezes, não é uma crítica. É, na verdade, uma tentativa de fazer com que a pessoa se mobilize, veja as coisas de maneira diferente. A gente sabe hoje que uma doença mais importante hoje da nossa fase é a depressão, né? Você vê que as doenças psicosomáticas hoje são muito importantes. E isso a gente talvez um pouquinho mais de conversa, um pouquinho mais de apoio. As pessoas levantam e se sentem melhor. E isso é muito bom. Eu acho que, às vezes, um puxãozinho de orelha também para mostrar que a vida também não tem só alegrias. É uma outra coisa que você vê nesses Facebooks, que você vê no Zap. Todo mundo mostra a sua alegria, né? Então, aquilo também deprime a pessoa. Existe até patologia hoje em relação a isso, né? Existe patologia também do próprio colega, do próprio médico, pelo estafa mental, estafa de trabalho, um número alto de suicídio na classe médica, no estudante de medicina, a pressão em cima do estudante de medicina. Então, tudo isso precisa. Aí a pessoa estuda seis anos, fica quatro anos na residência, já são dez. Aí chega um paciente lá que foi no Google. Então, a pessoa às vezes se sente, os mais jovens se sentem e falam, pô, eu estudei, fiz tudo isso aí e tal. Mas é assim, a profissão é assim. É uma profissão abençoada realmente, porque permite esse relacionamento com o doente, que tem os seus percalços, tem as suas tristezas e tem as suas alegrias. Mas é uma profissão abençoada. Sem dúvida. E, de fato, se observa essa nova realidade, como nós temos colocado dentro do programa, que é uma nova realidade também promissora, com essas novas tecnologias que, com o tempo, a gente sabe que também vão baratear, vão entrar num custo mais na rotina das pessoas, que é diferente do passado, mais que também exigem esse tempo de assimilação. Existe justamente aí. A gente já viveu tempos complicados no passado. Então, se a gente pensa no início da medicina, muita coisa experimental. Você tem um outro período. A gente falava do custo da medicina hoje. Tem um amigo que sempre dá um exemplo muito prático. Antigamente, você usava uma seringa de vidro, que era para todo mundo. Fervia na água. Fervia na água. Fervia na farmácia. Eu lembro do que era na farmácia. Você comprava a seringa uma vez e usava uma vida inteira. Justo também. Mas depois se viu a consequência disso. Então, num material simples de rotina de dia a hoje, que tem que ser descartável, a gente já vê o aumento do custo. Claro. Com certeza. É uma prática que está aí. Mas você não faz isso. É, existe essa tendência de muitas coisas. Mesmo na medicina, muitas coisas serem descartáveis. E isso subiu muito o custo. Não digo da seringa e tudo mais, mas outro tipo de material. Se for uma cirurgia hoje de vídeo, por exemplo, que você vai fazer, grande parte do material tem material permanente, mas tem o material descartável. Então, olha como é que você gira isso. Apesar do material ser caro, você tem o material descartável, que vai gerar um passivo ambiental. Você tem que descartar isso corretamente. Aí você tem que pagar para uma empresa vir buscar esse material, fazer todo um processo de reciclagem desse material. Quer dizer, o custo sobe muito. Mas o que nós precisamos é de saúde básica. Quando as pessoas falam para mim, nossa, olha que beleza, aquele remédio ficou em 3 milhões, 4 milhões, salvou uma vida. É emocionante. Olha que beleza, salvou uma vida. Mas a gente precisa ter a base. Quantas crianças não morrem por, sei lá, subnutrição, por falta de atendimento. Os 3 milhões que usou lá é maravilhoso, aquela saúde. Mas talvez esses 3 milhões também, que foram mal aplicados na base, salvariam, em vez de uma pessoa, salvariam 100, 200 crianças, ou mesmo adolescentes e tudo mais. Então, é um peso difícil de você medir na medicina. Você tem tratamentos que são ótimos, maravilhosos, custam caríssimos, 400, você viu esse processo que foi feito aqui agora há pouco tempo aqui no Hospital das Clínicas, que beleza, o cara se salvou, tudo bem. Fusam 450 mil dólares. Entendeu? Eu não estou dizendo que não deva ser feito. Não, não é isso, pelo contrário. Estou dizendo assim, será que se a gente aplicasse o dinheiro que vem para a saúde de uma maneira menos política, mais gestão, mais com gestão, na média e longo prazo, a gente não teria um resultado melhor para a comunidade e para a população? Será que isso não seria mais viável? Você falou de médico, por exemplo, de relação. Hoje se fala em médico da família, não fala? Isso já é feito dos... Enquanto tempo, meu pai vinha buscar um médico aqui na cidade de Jaete para levar na fazenda da ilha para consultar. Aquilo era o médico de família. Se tivesse algum problema, o cara já sabia o que você tinha, né? Ligava. Isso é o médico de família. Nós estamos voltando a pensar realmente nisso daí. Eu acho que a medicina ainda é e deve ser uma medicina preventiva, uma medicina de conselhos para você melhorar a saúde da população do modo geral. Curativa? Sim, curativa. É função nossa curar. Ou tentar, pelo menos, aliviar as dores do paciente. Mas não esquecendo da base, que é a questão preventiva. Doutor, eu só tenho que agradecer, né? Espero vê-lo mais vezes aqui no programa, tá certo? Conversando conosco. Deixar o nosso carinho aí com todos os médicos, com as médicas, nessa data tão especial. E esperar realmente que esse diálogo, sempre franco, e essa rotina de diálogo com os médicos estejam na dinâmica de todos e que a gente possa, de fato, construir um processo de saúde para o país melhor, porque depende de todo mundo. Com certeza. Eu acho que essa é a visão mesmo. Não depende de uma classe só. Eu gostaria de deixar um abraço para os meus colegas, né? Que a gente faz a medicina muito bem feita em Batatais. Eu tenho certeza disso. Não porque eu estou aqui, mas porque a gente sabe e conhece a medicina. Graças a Deus, de um modo geral, a gente faz uma medicina muito saudável aqui. e eu tenho que parabenizar a todos os nossos colegas por isso. E dizer que, como médico, a gente espera que as pessoas tenham saúde. A gente não quer que as pessoas fiquem doentes, né? E eu só queria fazer uma reclamação. Se você me permitir. Por favor. Antes eu vim aqui, eu tinha uma barba que nem a sua e era preta. Eu estou vendo lá agora, eu estou com o bigode branco. Ah, para você cortar aquele bigode. Mas eu agradeço. Muito obrigado pela paciência. e um abraço a todos os televisores de vocês. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, eu converso com o irmão Francisco, né? Nós vamos falar aí da canonização de Irmã Dulce. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, agora aqui na Companhia do Irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, telespectadores. Nós é que agradecemos o convite para estarmos aqui. Irmão, nós falávamos aí numa entrevista no passado, né? A respeito também de uma canonização, né? De um outro santo com ligação com o Brasil. Mas agora nós temos a nossa santa Irmã Dulce, né? E aí a gente vai falar um pouquinho desse processo. Mas que lá na época a gente já conversava com a questão da beatificação desse passo a passo. E eu queria abrir exatamente com isso, né? Como é que é esse passo a passo para chegar a um santo aí? É, só para a gente relembrar, né? Bom, nós sabermos que pela nossa fé, pela nossa doutrina, quem são os santos? Santos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Isso está escrito na Palavra de Deus. Então nós poderíamos dizer assim, todos que alcançam a glória dos céus são santos. Isso não se discute. Então nós temos uma multidão, aliás, a maioria imensa dos santos e santas que estão malonimato. Agora, a igreja, pela sua autoridade, ela decidiu reconhecer aqueles ou aquelas pessoas que tiveram uma vida exemplar na vivência do ensinamento cristão, na vivência do Evangelho. E é por isso que ela faz todo um processo, e aí é o passo a passo que nós havíamos comentado aqui, para que ela fale assim, eleve uma pessoa à honra dos altares. Ou seja, se aquela pessoa tenha as suas virtudes heróicas consideradas e reconhecidas pela igreja. Então estes são os santos. E nós teríamos aqui três tipos, poderíamos assim dizer. Aqueles santos que são os mártires. E a gente tem muito isso no início do cristianismo. O que é o mártir? É aquele que morre com a da fé. Eu falei no início do cristianismo, mas hoje a gente vê de vez em quando aí alguns sendo mortos por causa de ser cristão. O simples fato de ser cristão, você vai ser morto. Então, se você renunciar, você não morre. E a pessoa não renuncia, ela tem convicção, então por esse motivo ela é assassinada. Então isso é um mártir, um martírio por causa da fé. Nós temos aquele martírio que não é diretamente por causa da fé. O exemplo que eu citaria aqui foi o de São Maximiliano Maria Coupe. E isso é uma coisa nova na igreja do Papa São João Paulo II, porque na verdade ele não morreu porque era cristão. Ele morreu porque ele se ofereceu em um lugar de outro. Porque ele dizia assim, na ótica dele, eu sou padre, eu não tenho filhos, eu não tenho esposa, então a minha morte vai causar um dano menor do que aquele que foi escolhido para morrer pelo nazismo e que era casado e que tinha filhos. E ele chorou e ele confessou isso para o padre. E o padre decidiu, então, deixa que eu vou no teu lugar, se eles concordarem. E eles concordaram, só que muita gente dizia, para que isso? Porque cada dia ia sair um caminhão, então no outro dia o outro ia sair. E não é que as tropas aliadas chegaram e o cara foi libertado. E aí foi muito bonito, porque quando ele foi canonizado na Praça de São Pedro, essa família estava lá. Porque isso eu estou falando de 1945, então ele foi canonizado no século passado, então a família estava lá presente, foi muito bonito, a própria família testemunhou isso daí. Então isso é um outro tipo de martírio. E tem aqueles santos que têm a vida normal e que têm uma morte natural, como é o caso da nossa santa Dulce, dos pobres, que morreu de morte natural, mas a vida dela a igreja estudou. E a igreja encontrou durante toda a sua vida uma dedicação ímpar, para com os pobres, para com o bem comum, que são princípios e valores cristãos, não são exclusividade nossa. A fé cristã, sim, mas os princípios e valores do bem comum, da natureza, da defesa, da ecologia, etc. Isso são bens que outras religiões também participam, que a gente comunga. E nós temos aí na vida de Santa Dulce, que iremos discorrer ao longo do programa, testemunhos maravilhosos dessa mulher, e os santos são assim, em relação ao ecumenismo, em relação ao diálogo interreligioso, porque nós sabemos o estado em que ela foi nascer, que é a Bahia, ali a questão das religiões, elas pululam, principalmente as de matizes africanas, e ela conviveu com tudo isso e muito bem, e é reconhecida e respeitada por todos eles. Por isso que é santo. E é um estado, de fato, que as religiões convivem em harmonia. Convivem. Eu estava citando o exemplo de Santa Dulce, dos pobres, vamos lembrar aqui São Francisco, ele viajou, não para ir à Terra Santa, porque queria ver o lugar que Jesus nasceu, ou foi crucificado, mas ele viajou para o Oriente Médio, para encontrar com o sultão, para encontrar com aquele que representava o islamismo, para buscar a paz. Então, veja bem, que os santos têm essas coisas, né? E eu ouvi muitos testemunhos de pessoas da Umbanda, de pessoas do Candomblé, de pessoas do Espiritismo, que estão ali na Bahia, testemunhos maravilhosos em relação à convivência dos seus antepassados, da forma como a Irmã Dulce tratava todos eles. É aquela história, ela nunca perguntava que religião que eles eram para poder atendê-los, etc. E eu não sei se você viu um dos belíssimos testemunhos que eu até, quando vi, eu vi na verdade um post que saiu do Paulo Coelho, né? E eu pensei comigo logo, porque fala-se tanta coisa, será que isso não é fake news não, né? Porque o Paulo Coelho é tido como um mago, não sei o que, aquela coisa toda, né? Mas aí depois eu vi, né? Em um programa televisivo, o próprio Paulo Coelho sendo entrevistado, né? E ele dá um testemunho belíssimo da história dele com o Santa Dulce dos pobres. Por quê? No testemunho que ele diz, ele diz o seguinte, que ele estava internado no hospital na Bahia, e eles fugiram, né? Ele estava com 17, 18 anos, alguma coisa assim. E foram para a rua, né? Foram para a rua. E no testemunho ele diz assim, vocês podem procurar depois, que vocês encontram aí nas redes sociais. Ele diz assim, que foi a pior experiência que ele teve na vida. Qual que é a pior experiência? Passar fome. Ele falou, nunca tinha passado fome. E eu passei fome, e eu vi o que é doer, eu fui pedir. E aí quando eu estava na rua, porque eu era muito jovem, as pessoas falaram, mas você não está valejado, você não está velho, você não está doente, o que você está pedindo, né? Ah, porque nós somos do Rio de Janeiro, estava ele e um outro companheiro, nós somos do Rio de Janeiro, e nós estamos com fome, a gente queria voltar, mas com medo não tem, né? E aí falaram para ele, olha, tem uma freirinha aí que ajuda, vai lá, quem sabe, ela ajuda vocês. E ele disse que foi, né? E chegou lá, ele disse que viu aquele monte de gente, realmente naquela situação com ferida, com faltando perna, aleijado, idoso, criança. E ele falou, não vai me ajudar, porque tem esse monte de gente aqui que está precisando mais que eu. E ele disse que quando chegou diante dela, ela sentadinha, ele falou que ela não sorriu, ela é muito séria, ela não sorriu, aquele rosto sobe, mas sem sorrir. E perguntou para ele o que ele precisava, eu estou com fome, e ela perguntou, né? Por quê? E ele explicou, não, nós somos do Rio de Janeiro, família do Rio de Janeiro, nós estamos aqui na Bahia, e tal, ele não disse que estava fugindo do hospital, né? E o que você quer? Eu queria voltar para o Rio de Janeiro. E ela então, ele disse assim, que não foi um bloco de requisição da prefeitura e tal, como a gente tem hoje, não. Ela pegou um bloquinho de papel e escreveu um bilhetinho e as duas passagens, né? E elas que entregou aquele papel para ele, falou assim, você vai lá na rodoviária e você entrega no guichê da empresa de ônibus. E eles que quase xingaram, ela falou assim, tem um papelzinho centímetro, vamos dar risada de mim, vamos falar que é mentira, ela está querendo vir de mim. Mas que ele pôs o papel no bolso, comeu, se alimentou e não custa nada, foram os dois para a rodoviária. E chegando lá na rodoviária, entregou o bilhetinho lá no guichê da empresa e a moça da empresa olhou e falou assim, mas não é possível, gente. Essa irmã do urso não para, mas como dizer não para ela? Então, tá bom, pode entrar no ônibus. E os dois entraram no ônibus e viajaram até Rio de Janeiro. E isso foi, ele com 17 anos, ele está com, acho que mais de 70, então ele esqueceu, acabou, parou. e nunca mais ele ouviu falar de Irmã Dulce, nem sabia que era Irmã Dulce, ele falava que era uma freirinha. E aí depois, quando, com a morte dela, aquela multidão que tomou conta das ruas de Salvador, ele ouviu, ele falou assim, mas peraí, parece que essa freira é a mesma que está lá. E ele então diz que desde aquele momento ele passou a ajudar as obras da Irmã Dulce. Então ele passou a fazer doações para aquelas obras. E agora ele fez uma doação de um milhão de reais para ser aplicado nas obras sociais da Irmã Dulce. Então são testemunhos belíssimos, né? Milagres são os fatores aí, né? Então além desse histórico de vida, né? De toda essa, porque a gente tem isso, né? Tem muitas pessoas dedicadas à comunidade, aos seus trabalhos, mas que nunca receberam indicativa disso, né? Os milagres são também um ponto fundamental na questão da canonização. Sim, sim. Eu creio que talvez estejamos aí, principalmente com o Papa Francisco, né? Ele tem uma visão bem diferenciada. Talvez estejamos caminhando para o reconhecimento desses milagres que a gente vê aqui aos nossos olhos e são palpáveis. E o arcebispo Dom Murilo de Salvador, numa entrevista que ele deu em Roma, ele deixou muito claro, porque foram perguntar para ele, né? Porque nós tivemos os dois milagres, o último até do maestro, que voltou a enxergar, que foram milagres de curas, né? Que são aquelas coisas que geralmente saltam mais aos olhos, Coisas extraordinárias, etc. Mas a pergunta que fizeram para ele, porque se a gente vasculhar a vida da Irmã Dulce, desde quando nasceu até o dia que faleceu, você não vai encontrar alguma coisa assim sobrenatural, que se chamasse a atenção, como muita gente gosta de espetáculo, né? De falar que ela levitou, de falar que ela impôs a mão e as pessoas estão andando, etc. Você não vê isso na história da Irmã Dulce. E a resposta do arcebispo foi muito bonita, porque ele disse o seguinte, o maior milagre da Irmã Dulce é a sua obra, é o legado que ela deixou para o povo da Bahia e, obviamente, para o Brasil. para quem conhece todo aquele complexo que ela deixou que hoje é administrado, é claro, muito bem administrado. Então, é isso que é aí que reside o milagre, porque quando você olha para uma mulher tão frágil, que chegou a pesar 38 quilos, baixinha, e que é bom a gente pontuar, a Irmã Dulce, ela não era de uma família pobre, porque você imagina que naquela época, ela nasceu em 1914, o seu pai era dentista e era professor universitário, a sua mãe também é professora, então, quer dizer, e aí, a mãe falece quando ela ainda é menina e ela tem que, junto com os outros irmãos, conviver, e ela vai estudar, ela também se torna professora, ela também começa a dar aulas, mas ela aceita o chamado, porque aquilo que eu falo, quem tem o dom e quem Deus chama, não tem como a gente fugir, a gente vai na direção desse chamado, e ela disse sim, é claro que muitos são chamados e não respondem, mas ela disse sim, então, a partir do momento que ela disse sim, ela foi, e geralmente a tendência é essa, ela foi procurar uma congregação para entrar, Deus está me chamando e eu vou para lá, e ela entrou na congregação e o que a congregação olhou? Você é professora, você vai dar, vai ter um colégio da congregação das irmãsias da Maculada Conceição, você vai ser professora, mas ela, aquilo inquietava, porque já antes, na própria casa dela, ela já acolhia os mendingos, ela já dava comida, ela já tinha esse, ela já tinha sentido esse chamado, e aí depois, dentro do convento, quem já assistiu o filme, também já leu a história, e ela começa a ter problemas, porque o convento tem suas regras, o carisma nosso é educação, é dar aula, e dar aula para quem, é o colégio particular, pago e tal, e você não pode, porque os pais dos alunos vão reclamar, se você ficar atendendo essas pessoas pobres aqui, não vai dar certo e tal, mas aí ela não, não é que ela desobedece, porque a gente obedece a Deus primeiro, então ela vai, ela sai para a rua, ela vai andar naquelas palafitas, ela vai nos barracos, ela visita os doentes, ela vê as pessoas que estão envolvidas com o uso de bebida alcoólica, de drogas, prostituição, e ela não tem medo de andar nesse meio, de conversar, e aquelas pessoas amam, no filme tem até a história, agora me falhou o nome aqui, daquele que era o filho dela, que é um dos que fez uma campanha muito grande, porque eu não sei se você sabe, ela recebeu a visita duas vezes de São João Paulo II, a primeira vez que ela recebeu, ela estava com saúde, tranquila, que na verdade não foi ela que recebeu a visita, a segunda vez sim, ela estava no hospital, o Papa foi lá no hospital, também não estava, e ele falou, eu quero ir lá, e ele foi, mas a primeira vez, na hora de fazer o cerimonial, preparar o rol de autoridades, eclesiásticas, políticas, etc, queriam subir onde o Papa João Paulo estava tal, o nome de Irmã Dulce não estava, e a Bahia inteira revoltou-se, porque o anjo bom da Bahia, como o chefe da igreja vem, você põe lá um cardeal, você põe bispo, você põe que ninguém sabe quem que é, e a Irmã Dulce não está, e ele faz um trabalho, ali, e cria-se uma comoção geral, e vem de baixo, é coisa bonita, quando a coisa começa lá embaixo, e vem de baixo, até chegar lá em cima, e aí chegou com força, aí eles tiveram que incluir o nome de Irmã Dulce, para estar junto com o Papa ali, e ser chamada no altar, a primeira visita de João Paulo II. Então, nós estamos aqui pontuando algumas coisas, mas depois, então, não batendo de frente, né Luciano, mas assim, vamos dizer, com o jeitinho, aquele jeitinho do baiano, ela vai convencendo as suas superioras, exatamente, e ao ponto de, depois da gente contar a história do hospital, mas quer dizer, ela simplesmente, a Irmã Dulce, você não pode sair, e ela vê as pessoas na rua, ela sai à noite para atender, coisa que ela não poderia fazer. E aí que está, é aquela coisa que a gente fala do palpável, com o não palpável, porque quando a gente fala dos milagres, tem isso, o maestro que voltou a enxergar, e o outro milagre considerado aí dentro da... Foi de câncer, isso agora eu não vou... Mas, enfim, que a gente tem essa coisa, muitas vezes, do inexplicável, dentro do processo. Mas, toda essa ação, e a estrutura que ela cria em vida, já é inexplicável, de mobilizar as pessoas, em prol de um projeto tão gigantesco, de mobilizar pessoas, a colaborarem, a se voluntariarem, a auxiliarem com recursos, a cederem estruturas, enfim, eu tenho uma visão que isso é muito mais complicado e impalpável do que as outras coisas que aconteceram. O grande milagre é você partir do nada. Primeira coisa, você partir do nada. Segundo, em primeiro lugar, ela tinha tudo para ser uma profissional bem sucedida no campo da educação. Ela abandonou. Aí ela entra no convento. Quer dizer, você está no convento, a maioria, o que o Papa Francisco critica muito, dos carreiristas. Então você pensa, eu vou ser ecônoma, eu vou ser superior a geral, eu vou ser madre, eu vou ser não sei o quê, eu vou estudar em Roma, eu vou... Tem todo esse universo pela frente, principalmente considerando para quem era professora naquela época, eram raríssimos casos de algumas irmãs que tinham curso superior, estudo, ou magistério, fosse o caso. mas ela tinha tudo isso. E aí, quer dizer, na verdade, ela abandona também tudo isso, porque embora ela não tenha deixado de ser freira, mas o caso dela é muito parecido com o caso de Madre Teresa, que inclusive no ano em que a Madre Teresa foi indicada que ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ela vem na Bahia, ela vem visitar, a convite de Dom Avelar, que era o arcebispo da época, ela vem em Salvador visitar as obras da Irmã Dulce. E Irmã Dulce, olha que coisa interessante, naquele momento, Irmã Dulce estava passando uma dificuldade muito grande, tanto financeira como de administração, de gestão, porque geralmente nós não somos gestores. Geralmente a pessoa, ela tem um chamado, ela vai, mas ela precisa de assessoria de pessoas que vão juntando e tal. E ela estava desesperada e para quem não sabe, a Santa Dulce chegou a oferecer para a Madre Teresa as obras sociais, porque ela sabia que a Madre Teresa fundou uma congregação e Santa Dulce não fundou uma congregação, ela tocou sozinha aquilo ali, ela não tinha irmãos e irmãs, não, não, era ela e o restante eram os voluntários, as pessoas de boa vontade, etc. Então, por isso, quando ela viu a Madre Teresa, ela falou, eu vou oferecer para a Madre Teresa porque se a Madre Teresa assumir as obras, ela traz as irmãs e tal e ela já traz para a Ramada para o mundo inteiro e ela consegue administrar. mas a Madre Teresa, as coisas de Deus, a Madre Teresa não aceitou, ela falou, não, é seu, a missão é sua, pode tocar. É uma coisa muito bonita na vida, essas duas santas, eu fico imaginando você olhar um encontro desse, encontro entre Madre Teresa de Calcutá e Santa Dulce dos pobres, principalmente porque quando eu falava no começo do programa que Santa Dulce vai nesse lugar que é a Bahia e aí eu olho para a Madre Teresa e ela vai na Índia, quer dizer, que não tem nada, tem muita coisa de não cristão, quer dizer, várias religiões, hinduísmo e tudo, e é ali que ela vai fazer o evangelho acontecer, é ali que ela vai atender a todos e isso é de suma importância para nós cristãos olharmos aquilo que nós somos chamados a realizar e que nós temos. E também destacar quando eu falei que a Madre Teresa recebeu, a Irmã Dulce ela foi indicada, embora ela não tenha sido escolhida, foram os capacetes azuis que receberam. As duas indicadas ao Nobel da Paz. Estavam ali as duas juntas, é uma coisa muito bonita saber que tem pessoas que se entregam, pessoas que se dedicam e que hoje, graças a Deus, não só pela igreja, mas vem esse reconhecimento de uma nação inteira e de tantas religiões, porque eu vi uma crítica eu não vou citar aqui a religião, mas eu vi uma crítica sobre a questão da canonização. Então aí a gente precisa dizer o seguinte, a canonização dos santos é doutrina da igreja católica. Então se você não é católico, você não precisa acreditar, você não precisa criticar. Assim como eu também não vou criticar a prática espírita, a prática protestante, a prática de outra religião, porque eu não sou daquela religião, eu respeito. então no catolicismo nós temos essa prática, é a nossa doutrina, é a nossa fé de vivenciar isso. Então não critique. Quando você, as pessoas que foram ou que não foram a Roma, ninguém foi amarrado para ir assistir, assim como por exemplo domingo agora nós teremos no estado da Fonte Nova a grande festa da Bahia, podemos assim dizer, porque vai ser muito bonito de você ver ali, quer dizer, o povo da Bahia poder prestar mais uma vez uma homenagem para a Santa Dulce e ali agora nem território brasileiro ela tem esse reconhecimento público. Então é um momento cristão, católico nosso e tal e é claro que se de repente algum político vai lá, se vai para aproveitar ou se não vai para aproveitar ou se vai porque ele tem a fé, nós não podemos impedir ou não podemos criticar? O que não podemos é querer associar uma coisa a outra que não tem nada a ver. A igreja sempre está com as portas abertas eu não posso impedir as pessoas é como por exemplo na época das eleições então o candidato a vereador que não professa aquela fé vai naquela igreja eu não posso impedir de entrar ele entrou eu não vou dar o microfone para ele falar mas ele sentou participou eu vou fazer o que? Ah só para as pessoas irem para tirar a foto eu vou fazer o que? Exatamente. O Kleber coloca uma coisa muito interessante aqui foi até fala aí de um pastor do Henrique Vieira na última semana que nós estávamos falando do ecletismo das religiões tanto na Bahia quanto na Índia citando Madre Teresa e Irmã Dulce e o pastor Henrique coloca duas questões ele defende a questão da canalização da Irmã Dulce enquanto pastor no sentido de olha é uma coisa diferenciada dos católicos que evangélicos não devem interferir nisso mas que bom que todas as religiões tenham bons exemplos a ser seguidos então a gente deveria celebrar isso independente da nossa crença ser diferente eu cito aqui Luciano eu vou citar porque eu não tenho essa preocupação aquela história a gente tem consciência de tudo que a gente faz fala e vive por aí afora mas por exemplo vamos falar do espiritismo por exemplo Chico Xavier eu não estou falando da doutrina espírita mas quando você olha para a vida desse homem aí você olha não é pastor o que eu achei tão bonito coisa linda parou a cidade de São Paulo o fundador de Adeus e Amor pastor da Viminanda quer dizer que foi um pastor que pastoreou durante tantas e tantas décadas e que nunca se ouviu falar nada pelo menos eu que conheço de escândalo de coisa parecida envolvimento com política coisa do gênero como a gente vê muito hoje mas ele teve a resposta nas ruas e aquela multidão que todo mundo perguntava mas quem que é de onde saiu porque ninguém conhecia então quer dizer quando nós vemos uma multidão também ir para celebrar Irmandu é a mesma coisa então que bom que as religiões se respeitem que elas reconheçam cada um vivendo a sua doutrina mas que ela reconheça aquilo que tem de bom nas outras também isso que é poder viver essa paz sem dúvida e o pastor Henrique que vira coloca uma outra questão que também é prática no sentido de Jesus não ser cristão porque o cristianismo é fundado pós se a gente parar para pensar porque da palavra Cristo que vem a palavra cristianismo e nós sabemos toda a história da igreja primitiva para se estabelecer as dificuldades e tudo etc e tal Jesus era judeu nós sabemos disso então como eu não vou aceitar eu vou criticar o judaísmo é criticar nossos antepassados porque nós somos filhos do judaísmo não tem como a gente negar somos filhos do judaísmo e quando nós falamos do cristianismo que na verdade o pastor sabe disso porque qualquer um que estuda teologia a primeira coisa que estuda é isso nós temos no Brasil e não só no Brasil também espalhado pelo mundo assim um linguajar que a gente a forma errada de se compreender o que é religião por quê? eu explico eu vou citar um exemplo e você vai me entender eu vou fazer pagando aqui agora mas só para a pessoa poder entender muita gente chega no supermercado ou na venda e fala eu quero um bombril não é bombril é pai de aço mas todo mundo fala bombril eu também falo então na verdade quando eu digo religião nós temos três grandes religiões monoteístas e quais são essas três religiões? o islamismo o judaísmo e o cristianismo então a religião é o cristianismo aí o cristianismo é o cristianismo inclusive de igrejas aí então a junção de todas as igrejas é que dá a religião cristianismo mas aí nós começamos a falar religião católica a religião batista a religião a congregação cristã que na verdade são igrejas e aí mas que formam a única igreja de Cristo embora haja dissensões etc e tal mas nós sabemos que a religião é o cristianismo que infelizmente foi dividindo e ainda continua se dividindo mas isso é muito interessante da gente observar então quando o pastor pontua isso é bom a gente sempre lembrar disso Jesus Cristo era judeu os seus pais cumpriram os preceitos do judaísmo da circuncisão da apresentação no templo dos doze anos da visita e etc tudo isso e ele mesmo também mesmo já na idade adulta ele fez também apesar de já começar a partir dali anunciar o reino de Deus é uma outra visão que é a que nós temos hoje do cristão e é uma santa que como nós dizíamos deixa e muitas vezes quando nós discutimos santos eu sempre retomo essa questão que quando a gente fala do santo muitas vezes a gente coloca no altar e coloca num ponto inatingível e não como uma pessoa física que serve de exemplo perfeito então a gente tem nessa questão da irmã Dulce que é uma santa que ela deixa além do seu histórico de vida dos milagres deixa um legado que a obra continua sendo realizada sim aí está o milagre mas você tocou num ponto muito importante até antes de eu citar aqui algumas obras de irmã Dulce Jesus Cristo escandalizou muito por um detalhe simples porque ninguém nenhum de nós ninguém neste mundo assumiu a humanidade como Jesus assumiu ele assumiu tanto a humanidade que as pessoas duvidaram de que ele era Deus porque ele foi humano demais então São João Paulo II ele dizia que o caminho mais curto para a santidade é assumir a nossa humanidade o que é assumir a nossa humanidade assumir a nossa fraqueza etc e tal e quando eu olho para a história de irmã Dulce e é bonito porque é uma santa contemporânea nossa eu já sou cabelo branco posso dizer contemporânea porque eu vi notícias dela quando ela estava viva então você vê uma santa aí você vê a santa a santa Dulce tocando o sanfo acordeon e tocando o forrozão e tocando a música da Bahia quer dizer ela não estava tocando música sacra né irmã Dulce funda junto com o padre o primeiro círculo operário na década de 30 gente para para pensar né depois Getúlio Vargas ela estava fundando o círculo operário quer dizer ela chamando os operários para pedir os seus direitos depois uma escola para os filhos dos operários estudarem ela torcia para o Ipiranga que depois era o time da Bahia do Ipiranga quer dizer ela gostava de futebol disse que era fanática né pelo Ipiranga fanática é o ponto de ir no estádio para assistir o time jogar futebol então de repente você olha uma pessoa hoje que toca sanfona que vai no baile que dança que vai assistir o jogo isso não pode ser santo porque o santo tem que ficar de joelho com a mãozinha assim não esse estereótipo de santo não é o que a gente vê tão falado hoje que santo é aquele que vai aonde o povo está que vive as alegrias as tristezas junto com o povo e quando Santa Dulce tem lá em torno de 70 pobres doentes você imagina com feridas com sem perna com criança e não tinha esse negócio porque não tinha sistema único da assistência social não tinha assistente social não tinha não tinha nada disso não tinha que fazer o que dava não tinha política pública nessa área não tinha SUS não tinha SUS não tinha nada o que ela fez? ela começou a colher e começou a colher num lugar que ela não podia aqui você não pode ficar depois na porta da igreja você não pode ficar e ela vai e leva para o convento e a irmã fala não, mas aqui é o lugar das irmãs você não pode a senhora me empresta um galinheiro é provisório é só até eu dar um jeito e até no filme eu tenho essa piadinha não é uma piada é um acontecido porque a minha pergunta mas o que vai fazer com as minhas galinhas ela fala não, ela faz uma canja para os pobres e realmente aquele galinheiro foi transformado limpou-se varriu, é claro e tal, etc mas é ali que aquele povo dormia é ali que eles comiam vinha comida da cozinha do convento e assim foi e a partir dali a sementinha do Hospital Santo Antônio e aí hoje nós temos a chamada OSID e eu vou ler para vocês aqui essa sigla OSID é Obras Sociais da Irmã Dulce é O-S-I-D OSID no campo da saúde que foi por onde ela começou com o Hospital Santo Antônio que não era o Hospital Galinheiro que hoje vocês imaginam tem quase 20 mil internações por ano mais de 10 mil cirurgias é um prédio de tantos andares etc tem o Hospital da Criança que é no Oeste da Bahia tem o Hospital Eredice Santana tem o Hospital Regional Dr. Mário Dorado Sobrinho tem vários centros de atendimentos diversos residência médica multiprofissional escolas de enfermagem centro de pesquisa clínica e um comitê de ética da pesquisa quer dizer é um complexo da área da saúde na área da educação ela tem a escola que ela fundou é é uma escola que eu costumo dizer que é período integral é modelo é uma escola modelo onde os alunos tem diversas atividades no campo da arte da cultura aqui eles têm por exemplo chama César eles têm 700 crianças que estudam em tempo integral eles têm o centro de panificação e lá tem diversos pães e produtos Irmã Dulce Dulce Natura pão de forma panetone da Irmã Dulce tudo para poder ajudar a manter a escola tem os cursos de enfermagem como eu disse o curso de extensão de enfermeiro o curso técnico de enfermagem curso de aprimoramento em fisioterapia curso de cuidadores de idosos tudo voltado para aquilo que é a própria obra da Irmã Dulce então é um complexo na verdade tem programa de rádio tem programa de televisão tem jornais revistas informativos e tudo isso é administrado por um conselho então hoje a Irmã Dulce morreu como o Luciano lembrou mas a obra continua porque a obra não é dela a obra é de Deus a obra não é nossa eu me lembro que uma vez quando eu fui sair candidato eu tinha que me afastar da Comareve nós fundamos a Comareve em 97 então eu fui presidente eu era tudo no começo da Comareve porque eu, o Renan o Padre Eloy o pessoalzinho que ajudou o Padre Gil o pessoal que ajudou nós a Dona Anícia aquele pessoal os primeiros a Ivani e quando eu fui afastar muitos disseram não, pelo amor de Deus o senhor não pode sair se o senhor sair isso aqui fecha isso aqui acaba então é bom que eu saia porque se eu sair e isso fechar então isso é meu agora eu tenho certeza que isso aqui não é meu primeiro que eu nunca pensaria em fazer uma coisa dessa eu nunca teria ideia eu imaginaria o que seria isso da mesma forma como hoje quando fomos para a fundação da Comunidade Missionária nunca passou pela minha cabeça que seria como é hoje porque se passasse acho que eu não teria coragem de fazer mas quer dizer Deus chamou e eu disse sim fomos agora só que eu preciso entender que isso não é meu esse é meu eu vou levar para casa não eu sou aposentado eu estava brincando aqui apesar de ter sido chamado vagabundo mas nós somos aposentados e poderia estar cuidando como tenho muitos companheiros que são aposentados Luciano que vai pescar toda semana que tem seu rancho que tem sua vidinha tranquila ou que montou seu negócio particular eu sou advogado inscrito na UAB vou montar meu escritório vou advogar não não é isso que eu quero então eu me dediquei para trabalhar nesta obra mas o dia que eu morrer ela tem que continuar com as pessoas que estão lá ela não pode parar e a gente precisa entender e aqui eu faço um reconhecimento público um apelo para que todos possam reconhecer melhor Batataes é uma cidade privilegiada eu não conheço nenhuma cidade igual eu conheço muitos municípios mas igual Batataes no campo da eu vou falar da nossa área da assistência social naquilo que se refere às entidades assistenciais para tudo que você pensar tem uma entidade aqui para tudo que você pensar se é para o idoso se é para a criança se é para o deficiente se é para o morador para tudo tem e essas entidades sofrem para manter os seus serviços porque muitos deles não tem como ser financiado não são financiados e a população é que mantém que nos ajuda e nós agradecemos publicamente vocês isso porque o que nós precisaríamos entender é que o que essas entidades fazem é função do poder público então não adianta você jogar nossa por que você está fazendo porque por exemplo se você pega uma escola se você pega uma creche se você pega uma vaga de rapaz se não tivesse a entidade a prefeitura teria que fazer porque se a prefeitura não faz a família vai na justiça e o juiz determina arruma uma vaga para essa criança nessa escola ora se a criança custa X por mês 100% o poder público teria que custear os 100% porque a entidade não é obrigada a trabalhar de graça ela não é obrigada a pagar mas nós fazemos isso aqui em Batatais e todos precisam olhar para uma pai como referência como modelo olhar para um cantinho do futuro que eu fico ver nascida cada vez a cabeça mais branca coçando para começar a cair de tanto desesperado porque nós a gente conversa a gente sabe das dificuldades que todas as entidades passam e da doação de cada um que está ali à frente da entidade estes são eu não sei a religião daqueles que se doam pela pai daqueles que se doam pelo cantinho do futuro daqueles que se doam pelo samaritano pelo marçanufo pelo lazarino não importa são exemplos de doação que é uma das primeiras qualidades de santidade então a gente precisa reconhecer isso então quando nós olhamos por um exemplo que vem de tão longe da irmã Dulce nós devemos olhar para quantas irmãs Dulce também nós temos aqui que estão doando que estão entregando a sua vida para uma causa pública que infelizmente às vezes o poder público não dá conta de atender então estão aí todas essas entidades fazendo essa rede tão maravilhosa para poder atender eu queria aproveitar Luciano também dizer porque muita gente fica isso é interessante a gente dizer que está no decreto da canonização da irmã Dulce porque a data eu sei que tem um projeto acho que já foi aprovado dia 13 de outubro dia da irmã Dulce mas a igreja ela tem as datas para comemoração e no caso de irmã Dulce será no dia 13 de agosto a data da festa de Santa Dulce dos pobres será dia 13 de agosto então é claro próximo domingo tem uma festa na Fonte Nova mas não vai ser dia 20 de outubro o dia que você celebra dia 13 foi o dia da canonização mas não o dia da festa o dia da festa foi determinado como dia 13 de outubro porque geralmente se procura uma data que naquele país não vá coincidir com outros grandes eventos para que todos possam ter mais tempo e no caso do Brasil é claro se você deixa a festa da irmã Dulce dia 13 tem dia 12 que é feriado ia complicar tudo então por isso foi escolhido dia 13 de agosto para que nós possamos fazer a memória a Santa Dulce dos pobres perfeito irmão quero agradecer sempre pela partilha conosco aqui das informações do conhecimento esperar realmente que nós tenhamos aí na irmã Dulce esse modelo e que ela vá pouco para o altar e mais para a nossa rotina de ação mas para a rua como ela fez a vida toda como ela fez a vida toda porque ela não ficou no gabinete ela andava na rua ela acolhia ela sentava junto com os pobres e eu queria aproveitar para dizer nós falávamos de poder público né porque nós vimos aí o presidente assinando um repasse de 18 milhões para as obras e todo mundo fala gente pode parar então ou seja cumpre-se todos os requisitos de todas as etapas assim como nós ou a Pai ou a Santa Casa de Batatais tem o repasse do Estado tem o repasse lá também tem os repasses porque é SUS então não tem nada que está beneficiando para lá que está fazendo coisa errada não nada disso e para encerrar eu gostaria de fazer a oração oficial por favor para todos vocês da irmã Dulce dando essa benção pela intercessão dela Senhor nosso Deus lembrados de vossa filha Santa Dulce dos pobres cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos particularmente os pobres e excluídos nós vos pedimos dai a cada um de nós idêntico amor pelos necessitados renovai a nossa fé a nossa esperança e concedei-nos a exemplo de Santa Dulce viver como irmãos buscando diariamente a santidade para sermos autênticos discípulos missionários do vosso Filho Jesus amém e que por intercessão de Santa Dulce dos pobres dissa sobre vós sobre as vossas casas vossas famílias a benção do Deus Todo-Poderoso que é Pai Filho e Espírito Santo amém e nós encerramos por aqui o Educador Entrevista ficamos agora na companhia da TV Brasil voltamos amanhã como sempre logo após o Fique Sabendo até lá Música música Transcrição e Legendas Pedro Negri